Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais Se tiver a gente na mesa, na alegria ou na tristeza Eu estarei com o meu leão, com o meu leão Eu vou a todo lado, pra ser me apaixonado Eu quero viver campeão, jamais, jamais